E também a todas as crianças que vieram prestigiar a banda Calcinha Preta Sonido pra vocês! Música 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 E mais uma? Não me deixe! Música 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 Não vai me surpreender Deixa eu te abraçar Depois que me derrubar Que o amor igual ao meu anjo vai ver É por isso que vai me surpreender Não tem qualquer tempo De buscar, te convencer Vou mudar o mundo a vencer Vou acreditar, te enganar, te convencer Que esse amor agora é pra valer Que o céu agora não me enganar Eu vou acreditar, te enganar, te convencer Vou mudar o mundo a vencer Só vou acreditar, te enganar, te convencer Que esse amor agora não me enganar E o seu coração me enganar É isso aí galera Eu mando um abraço ao nosso grande governador Jovem, fiquem Mais um sucesso Só pra vocês Olha para E o fim de você se for Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer 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 Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você Canta na minha vida Estou andando sozinho Se for preciso, eu vou tudo Eu não amo Chega de alarma a cantar Eu tenho paz e calmo sempre em seu lugar Canta na minha vida Estou andando sozinho Se for preciso, eu vou tudo E você vai Chega de alarma a cantar Eu tenho paz e calmo sempre em seu lugar Obrigada Obrigada, gente Obrigada, Jesus Se for preciso, eu vou tudo Eu tenho paz e calmo sempre em seu lugar Eu não consigo mais de você Eu não consigo Não consigo, Jesus, 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 Jesus E o que é que tá faltando? Porque o papo está em sua vida A outra fugida está aqui Uma conversa do meu coração Uma conversa do meu amor Não me deixe, não me dá Olha a voz do Brasil Eu vou lutar, estou tão sozinho Se confira, se eu lago tudo e vou te amar Chega, se me volou na cama Eu vou lutar, eu vou lutar O mundo é bom pra nós receber esse carinho de aula, entendeu? Nós queríamos muito agradecer, quase que em 90. Ainda tem uma caralho de cerveja. Olha a camara, barulheira. Gostaram, não é? Eu sou o Sérgio Cora. Eu acredito que é essa escola de maconha. Eu sou o Nordeste da Sérgio Cora. E a gente só tem que agradecer a família que eu tinha dentro. Por esse caralho, por essa presença, sempre, sempre indispensável. Não deixe nunca te vir nos ver. Nós precisamos de vocês, desse carinho, dessa presença maravilhosa. Os nossos futuros, apaixonados por mochinha preta. Eu vim pra se ver. Não estão todos, mas tem alguém neles. Obrigada. De verdade. Queremos parabéns a também, governo do estado, promovendo essa festa fina, festa maravilhosa. A nossa espada do Marinho do Carmo. E o Fernando da Grácia, a Lama de Alves também. A esposa do Marinho do Carmo. A esposa do Marinho do Carmo. A Lama de Alves também. Maravilhoso. A Miami Stones. Enfim. A todos os artistas que estão se apresentando aqui. Principalmente a vocês, que adivinam o meu marido da gente. Obrigado, sei que se tiver que vocês me mostravam tanto quanto nós adoramos. Tá certo? Obrigado. Seja bem, vai. Volta! Estou dentro do caminho E por certeza eu vá com o teu corpo Chega de rolar na cama No que é mais um novo ser e ser um Fala que eu sou 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 E o aralhar E o aralhar Vamos fazer mais um Eu queria parabenizar mais uma vez O governo do estado A sessinadora Maria do Carmo E um grande abraço também A Ana Maria Alves, tá certo? É isso aí, também ressuscitando Por essa festa na hora de nós Um abraço para a galera da Cidade dos Anjos Meu amigo Que ontem deram um show aqui E quem quer mais uma calcinha E vai bonitinho, vai Eu não estou ouvindo nada E aí, Beto Só os férios aí, seu Nelson e Chibinha São seus olhos Segura a calcinha aí Essa música é bem apaixonada Vou fazer o mesmo clima da outra Também é do volume 10 e eu fiz pra vocês Com muito carinho, tá certo? Porque afinal de contas A gente não vive sem amar Volume 10 Amor fatal E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, eu vou ficar aqui te esperando amor Eu vivo aqui sozinho, ganhando pra você Não posso ficar aqui em minhas mães E assim, eu mando minha saudade olhando pra você Espero o olho de ninguém que você ganha O amor que eu sinto por você, faz esperar Esse amor que eu sinto por você, é tão forte Esse amor que eu sinto por você, é tão forte E tudo que eu faço, é só pra ver, por ser feliz Te beijar é meu desejo, é tudo o que eu sempre quis Eu vivo aqui, eu vivo aqui, eu vivo aqui Amor! 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 Ação tudo e só pra ver Você feliz Comigo! Comigo 98 Desenvolvido! E este amor que eu sinto a construção do meunessro é sempre em mim Eu vou ficar aqui E que seu amor é bom É bom Podem gritar, vai Nós gostamos muito Gente, essa música Já é uma das mais pedidas do Brasil Aqui em Sergipe, em primeiro lugar E tem muita gente espalhando já Vamos ver, use O mais novo sucesso Hipnose Sempre acabam levantando a poeira Aqui com todo o pessoal Os matutos foram a loucura Nesse mérito da calcinha preta Certamente vai ficar mais uma vez Aqui na história Nesse grande arraial que começou na quinta-feira Eu falei que se você não viesse Iria se arrepender Já começou a se arrepender, né? Mas olha só, ainda tem muito mais Forró por aqui A gente ainda tem calipso Logo depois de calcinha preta A gente tem calipso E logo depois a gente tem ainda Cintura Fina Nesse grande arraial Que abriu os festejos juninos Do estado de Sergipe E você tem ainda calcinha preta Se despedindo no palco Aqui do grande arraial da hora Na praça de eventos Vamos acompanhar a última música Da calcinha preta Cintura Fina Amém. 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 Amém.